Tananana, 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 tananana Hoje é dia de umas coisinhas mais pra frente Ela vai brotar com as amigas saiente Hoje é dia de umas coisinhas mais pra frente Ela vai brotar com as amigas saiente É o DJ Macumba, só magia mandela Vai faz macete, vai faz macete Pula, pula, trepa, 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 tre Não pode ser egoísta, tem que aprender a dividir Quer sentar, quer sentar, quer sentar, quer sentar, quer sentar, quer sentar Calma, calma menina, não se desespera, tem piro pra tu, tem piro pra ela Calma, calma menina, não se desespera, tem piro pra tu, tem piro pra ela Tem piro pra tu, tem piro pra ela Tem piro pra tu, tem piro pra ela É o Didi, é o Didi, Macuba, só magia não delota Só magia não delota Hoje é dia de umas coisinhas mais pra frente Ela vai brotar com as amigas sarente Hoje é dia de umas coisinhas mais pra frente Ela vai brotar com as amigas sarente É o Didi, é o Didi, Macuba, só magia mandela Vai, faz macete, vai, faz macete Pula, pula, trepa, 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 chopp, engolindo o cacete Vai, faz macete, vai, faz macete Pula, pula, trepa, trepa, chopp, engolindo o cacete Vai, faz macete, vai, faz macete Pula, pula, trepa, trepa, chopp, engolindo o cacete Não pode ser egoísta, tem que aprender a dividir Quer senta, quer senta, quer senta, não senta aqui Quer senta, quer senta, quer senta Calma, calma menina, não se desespera Tem piu pra tu, tem piu pra ela Calma, calma menina, não se desespera Tem piu pra tu, tem piu pra ela Tem piu pra tu Tenho que ir pra ela Tenho que ir pra tu Tenho que ir pra ela É o Didi, é o Didi, é o Didi, MACUBA Só magia não der onda É o Didi, é o Didi, é o Didi, é o Didi, é o Didi